Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Bora começar o evento sazonal lembrando lista de dicas para jogadores iniciantes na descrição do vídeo. Quem comprar o Overclock usa meu cupom que está na descrição. Hoje nós vamos pegar um Renault 2016 e um Ford GT 2005. O que tem na loja? O que tem na loja? Tem um Runigan aqui, Bronco, né? E esse outro carro, para mim não interessa. Vamos começar aqui essa área de Drift. Deixa eu ver. Tem que ser com um Ford. Bora lá, é melhor ir subindo, tá? Subindo a ladeira é mais fácil. Vamos ver se esse Cobra aqui faz o serviço. É muita potência. É só ficar aqui, ó, zivisariando. Já fiz a metade, praticamente. Ó. Easy, 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 easy. Nem precisa ser uma lenda, um Ken Block. Esse design do Ken Block aqui, ele já dá para você 10 mil pontos extra, né? Só de usar esse design maravilhoso aqui daquela lenda. Ih, rapaz, cadê? Ah, deu, deu. Vai. Vai, 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 vai. 159 mil. É o SVT Cobra 2010. A tunagem está compartilhada. Quem não sabe baixar a tunagem, olha a lista de dicas na descrição. Vamos ver qual que é o próximo aqui, meu nobre. Temos aqui um desbravador. Esse desbravador aqui é enjoado. Vamos lá. Vamos, agora vai. Vamos lá. Cuidado com... Para não bater na parede aqui, gente, ó. Tem que chegar lá em menos de 20 segundos. Bora. Meu Deus, aqui, ó. Dá para ver nada. Por aqui. Esse carrinho é bom de manobra. Só não pode abusar. Ele é bom, cara. Bom, bom. Vai, 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 vai. Boa, boa. Nossa, cagada, hein. Esse aqui, ó. Agora eu acertei a data. É 1970. Um GT 70 da Ford. Qual que é o próximo aqui, meu nobre? Ah, agora são as corridas? Vamos fazer essa corrida aqui, ó. Classear, vamos lá. Bora entrar no evento aqui, ó. Tá compartilhado nova tunagem desse bronco aqui, tá? Bora. Bora lá, bora lá. Melhorou o carro, hein. Eu tive que fazer um upgrade nesse carro aqui. Porque a transmissão original dele, muito fraca. Agora ele tá, ó. Brabeza, brabeza. Só falta eu conhecer o traçado. Ó. Puxando, ó. Puxando. Eita, lasqueira, morreu. Vamos, 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 vamos. Essa pista aqui é pequena, né? Essa pista aqui é da... Do lançamento do jogo. Vamos, vamos. Cuidado. Boa. Agora é só eu correr pra braço. O nai faz diferença demais nesse jogo, velho. Qualquer força, né? Menos o 1. Eu tava pesquisando o Horizon 1 e tal. Aquela desenvolvedora... Como é que é o nome? Que a Activision tinha comprado e fechou ela. A... Lizard. Lizard. Da hora, hein? Acho que eu vou falar sobre ela depois. Alguém aqui jogou o... Como é que é o nome, velho? É... Como é que é o nome, cara? Eu esqueci o nome do jogo, velho. Projeto Gotham. Alguém jogou o Projeto Gotham? Deixa eu ver aqui qual é que é o próximo... Vamos fazer essa aqui agora. É uma corrida de rally. Bora lá. Bora entrar aqui no evento aqui, ó. A gente vai agora de Ford Focus do Forza. Mas tem Bronco também, tá? Tem Ford Fiesta. Focus. Ford GT. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Aí, aí. Vai pegar um Honda... Honda CB3000F. Ô, louco. Ô, louco. Esse carrinho aqui é da hora. Esse aqui é aquele... É o carro da Ford, né? Que é... Não é da Rúniga, tá? Esse aqui. Ele, eu acho que foi dado na... Na semana passada, né? No evento sazonal. Não é apelão, não. Mas é divertido na campanha esse carro, velho. Eu já participei das 24 horas de... De Daytona. Só que é tipo assim... É... Você corre 4 horas... Aí a... O pessoal para, né? Tipo assim, cada... Vai 24 horas. Mas tem um intervalo, né? De 10 minutos. A cada 4 horas. Aí você troca de equipe. Aí, por exemplo... Foi eu e o Lucas participar das 24 horas de Daytona. Ele correu 4 horas. Aí terminou as 4 horas. 10 minutos de intervalo. O outro amigo liga o Xbox. Entra na sala. Corre 4 horas. E assim vai. Vai. Vai até outro dia. Tem a galera da madrugada. No Motor Esporte vai ter. Quem quiser participar... Nós vamos colocar todo mundo para correr. Bora. Eu acho legal o futebol, mas... É porque eu sempre fui de assistir Fórmula 1. Essas coisas eu não acompanhava, não. E aqui em Goiânia o futebol dá muita briga. Agora o futebol europeu eu acho top, velho. Aqui em Goiânia dá muita briga. Vila Nova e Goiás. Dá muita porradaria. Pelo menos é o que passa na televisão, né? Acho que a televisão botou medo. Aí eu fiquei traumatizado. Agora a Fórmula 1 você não vê ninguém brigando. Só na internet. Não tem torcida organizada, né? Pelo menos até onde eu sei, não tem, né? Aquelas torcidas que dá porradaria. Vamos ver qual que é a próxima aqui, ó. Temos agora essa corrida aqui. Classe S. Opa. Bora entrar aqui no evento aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá compartilhada aqui a Supervan. Vamos lá, vamos lá, meu nobre. Eu não gosto de... Não, você... Não é que eu não gosto de sorvete. Eu não tomo sorvete, não. Mas é bom, é legal. É muito bom. Vamos lá, vamos lá. Eu achei que ia ter uns carros mais da hora pra nós corrermos nesse campeonato aqui. Eu sou muito fã desse carro aqui, não. Mas ele vira pra caramba. Vira muito, vira muito. Bora, 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 bora. Midnight Club 3? Você queria uma série? Ah. Eu vou... Vou anotar depois. Se eu esquecer, me lembre, tá? Eu não cheguei a jogar Midnight Club 3, não. Mas eu queria ver como é que é. Me alembra, me alembra. Bora, bichão. A manobra desse carro aqui é... É coisa de louco. Mas também o carro é só uma bolha, né? O carro é uma bolha. É um olho na pista e outro no mapa. E o mouse? Chegou o mouse novo. Hoje eu vou configurar meu mouse novo. O macro. Ai, ai, hein. Testar ele hoje num... num cyber. Ixi! Ih, lá ele mil vezes. Lá ele mil vezes. Glutamina? Cara, eu nunca tomei glutamina. Qual que é a finalidade da glutamina? Nossa, que vacilo, cara. Lá ele. Salve, Victor. Lá ele mil vezes. Ó, ganhamos aqui o Clio, pô. Vamos ver aqui qual que é agora. Ah, tá. Temos aqui uma caça ao tesouro. Ah, olha só. Evite de bater enquanto você passa de fininho. Ah, a gente tem que pegar um Ford Mustang. E a gente tem que ficar fazendo drift, tirando o fino do pessoal. Boa. Ó, consegui. É só tirar um fino perto de alguém. Só isso. Tá bem aqui, gente, ó. Bem nessa localização aqui, ó. Lá em Guanajuato. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Vamos quebrar aqui, ó. Tá bem nesse arco aqui. Não sei o que que é isso. Esse aqui é o Ford Mustang Boss 302, 1969. Qual que é o próximo aqui, minha nobridade? A gente tem que tirar uma foto do Ford Escort RS86 aqui em Guanajuato. Aqui, ó. Vamos ver se aqui dá pra tirar a foto. Deu certo, deu certo. Bem no mesmo lugar onde a gente pega o tesouro. Vamos fazer a corrida online agora? Vamos lá, vamos lá. Eu vou falar pra você, hein. Oba. Oba. Eu vou falar pra você. Esse chat aqui é complicado. Bora, carro. Vou compartilhar a tunagem. Vou compartilhar a tunagem. 240. Cadê 250? Cadê 250? Mais. Nossa, ele é duro pra fazer manobra, viu? Tem a galera que gosta de rar ali com esse carro aqui, né? Esse aqui tá com pneu original. Acho que é por isso que ele não tá, né? E esse aerofólio lindo. Bora. Segura, 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 segura. Sai muito esse carro, hein? Tem que acelerar devagar. Tem um cara lá em último. Não passou ninguém. Ele lá só tá de boa, né? Deixa a galera ganhar aí que eu vou pegar o prêmio. Obrigado pro pet, pelos beats. Fica. 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 Menino. Você vai ver o que é que eu vou passar pra você na hora que eu terminar essa corrida aqui. Você tá ligado que você vai pro... Pra... Pra aquele lugar, né? Com passagem de ida. Com essa piada aí, né? Sem volta. Como é que é o nome do cara lá? O Tinho Oso. Essa piada é o Tinho Oso. Vai buscar o C. Fica aí. Miserável. O carro tem até para-choque de corrida. E tá saindo de traseira. Bora fazer agora o Forza Tom. Obtém e dirige um 2017 Ford F-150 RapiTor. Pegamos a RapiTor. Qual que é agora? Vença qualquer evento de cross country. Vamos colocar uma volta só nesse circuito aqui que é pequenininho. Bora entrar aqui, ó. Solo. Vamos criar um evento aqui. Já tô com o carro mesmo, né? Ele tá na classe C. Ai. Configuração. Coloca uma volta só. Nível mais fácil. Confirma. Publica. Bora. Ah, eu tenho um desse classe A. Vamos lá. Eu acho que eu tenho uma tunagem desse carro aqui classe A, hein? Esse aqui é classe C, mas é de boa. Essa pista aqui é pequena. Dá pra gente fazer ela rapidão. Bora. Acho que ela não dá nem um minuto direito. O carro é rápido. Tira bem na classe C. Vai, 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 vai. 200 nessa reta aqui. Será que vai? Vai, não. A pista é muito pequena. Muito pequena. Vai. Gente, esse pessoal hoje tá demais, viu? Nesse chat aqui da Twitch. A galera da Twitch aqui, meu Deus. Ah, deu certo. Agora é o quê? Ganha nove estrelas de desbravador. Ó, o evento mais fácil é esse aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Pega o embalo, ó. Pegou o embalo. Já vira pra cá, ó. Pra não passar por cima da montanha. Porque senão perde tempo. Tem que fazer três estrelas aqui. Aí é só ficar repetindo isso aqui até aparecer a mensagem do Fosatom que você completou ela. Qual que é o próximo, então? Ah, agora a gente tem que ganhar 100 mil pontos de habilidades. Beleza. Vamos ficar pulando aqui nas dunas blancas. Eu vou ativar as maestrias, né? Pra aumentar a possibilidade. Mano, aqui dentro de Baja, ó. Aqui em Baja dá pra quebrar um monte de coisa, ó. Ah, não. Aqui é tranquilo. Baja tem um monte de pneus e placas pra gente ficar quebrando e pontuando. Pegamos o Ford GT. Pegamos o Renault Crio 2016. Terminamos o evento sazonal. Quem comprar overclock, compra com o meu cupom. Me marca lá no Instagram. Lista de dicas na descrição. Zeramo.